Salve, salve, galerinha do YouTube! Tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Boicas Gamer, trazendo mais um vídeo incrível para o nosso canal. Então, vamos que vamos! Bom pessoal, no vídeo de hoje vou estar jogando The Isley ou A Ilha, pessoal. Isso mesmo, vou estar jogando aqui num mod muito legal, num mapa que foi criado por um jogador, que não foi criado por desenvolvedores, né? Eu vou estar jogando aqui que se chama Stoneclay Highlands, beleza? Bom pessoal, esse mapa aqui tem, como que eu posso dizer? Uma homenagem ao Stonehenge, tá pessoal? Stonehenge, pra quem não sabe, é um patrimônio mundial da Unesco, tá? Que fica lá no Reino Unido, tá? É um conjunto de pedras. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês também. Eu vou estar jogando também de Carnotauro, galera. Isso mesmo, esse maravilhoso animal aqui. Falando um pouquinho sobre o Carnotauro, pessoal. Ele viveu no período Cretáceo, há 95 milhões de anos atrás, no local que seria atualmente a Patagônia, tá pessoal? Que fica na Argentina. Ele pesava em torno de uma tonelada, tá? Ele tinha 9 metros de comprimento e 3 de altura, galera. Então ele era um carnívoro bem grande e muito rápido, galera. Ele era muito rápido, muito veloz, tá? O nome dele, pessoal, eu vou estar falando só por curiosidade. O nome vem do latim, que significa carne e touro, galera. Então o latim, carne, que significa carne. E do grego, taurus, que significa touro, tá? É devido aos chifres dele que se assemelham um pouco ao autor, tá? Então só uma curiosidade. Ele foi descoberto em 1985, tá? Lá na Argentina, na Patagônia. E o Carnotauro sastrei é a única espécie conhecida, tá? Então é o Carnotauro sastrei aqui que vocês estão vendo. Porém, ele tem parentes próximos, que incluem o Alcassaurus, tá? Que viveu na Argentina. O Ajungasaurus, que viveu no Madagascar. E o Rajasaurus, que viveu na Índia. Beleza, galera? Então o monumento, ele tá onde? Tá ali embaixo, galera. Vamos lá, vou mostrar o monumento. Como vocês podem ver aqui, o mapa é muito legal, tá, pessoal? Ele é muito bacana esse mapa. Muito bem feito. Muito bem trabalhado. Ele, como vocês podem ver, ele só vai até aqui assim, ó. Aqui se vale aqui, mais ou menos. Tá, pessoal? Tem animais de grande porte ali. Como vocês podem ver, tá cheio de carcaça. Porque o pessoal tá fazendo o quê? Cos, né? A grande palhaçada do Cos, tá, pessoal? Tem um espino correndo lá embaixo. Eu vou mostrar o monumento aqui pra vocês. Eu acho o Cos, galera, muito antiesportivo. Porque olha o tanto de carcaça que tem lá embaixo. E eu já tô descendo aqui, ó. Eu tava lá no alto da montanha, galera. O FPS tava legal. Desci aqui, já caiu pra caramba o FPS, mano. Caiu muito o FPS. Isso é devido à grande quantidade de carcaças que tem no servidor, tá? Então quando eles reiniciaram o servidor e acabar a carcaça, aí o FPS fica legal em qualquer parte do mapa. Mas até lá vai ficar ruim desse jeito. Então o vídeo aqui, basicamente, é pra estar mostrando aqui pra vocês um pouquinho aqui desse mapa novo, né, pessoal? Olha aqui pra vocês, como vocês podem ver aqui, né? Isso aqui é uma homenagem ao Stonehenge. Como eu havia falado. Não é fiel, tá, galera? Não é muito bem feito. Não, bem feito, ele é bem feito. Eu tô falando que ele não é muito fiel. Não é muito igual ao que existe de verdade, tá? Mas é uma reprodução muito bem feita, muito legal, muito bem trabalhada. E tá o portalzinho aqui, mano. Ihu! Muito show de bola. Tem um animal lá em cima, não sei o que que é. Então eu vou acerar a topos aqui perto. Não sei onde é que ele tá, não. Bom, vamos tá dando um rolezinho aqui no mapa. Vou mostrar pra vocês aqui os lagos, tá? Esse mapa aqui, ele tá com a física da água, tá? Então o dinossauro tá nadando. Eu espero que vocês não se importem com a queda de FPS, porque, como eu havia dito, é devido ao pós, é devido a isso aqui, ó. Tanto de carcaça no servidor, tá? Que fica atrapalhando pra caramba. E uma coisa legal, pessoal. Vocês estão escutando um Rex aí. Esse Rex, galera, tá longe pra caramba de mim. Eles mudaram o rugido do Rex aqui. E o rugido continua o mesmo. Eu digo assim, o alcance dele. Ele é tipo do Giga agora. Você consegue escutar de longe, velho. Tipo do Ipo, do Giga. Você aqui consegue estar escutando de longe, velho. Olha o tanto que tá travado, velho. Deixa eu ver aqui se isso aqui dá pra ele nadar. Não, aqui eu acho que é muito... Ah, nadou, ó. Tá nadando aqui, ó. Olha o Will tá nadando ali também. Tá nadando isso aqui. Eu já volto a andar. Eu também escolhi essa skin aqui do Karno, pessoal. É que ele tem a cara de, tipo, sim, de caveira, velho. Muito legal, muito legal. Essa skin aqui dele é uma das que eu mais acho bonita. Bom, chegando aqui no lago. Vocês podem ver o FPS tá bem baixo, tá? E tem muita carcaça, velho. Muita carcaça. Muita mesmo. O pessoal anda praticando o COS aqui excessivamente. Sem necessidade, tá? E eu não vejo necessidade em estar fazendo isso. Acho muito sem graça. Mas vamos pra mostrar aqui. Esse aqui é o outro lago aqui pra vocês, tá? Estão espinos nadando ali. Vou atravessar aqui o lago. Vocês podem ver o Karno-Tauro nadando aqui. É bem legal também. Muito show de bola. Tem um puirta. Olha que um puirta morreu, velho. Que coisa feia. Ah, velho. Fudeu. 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 Não, velho. Sai daqui, cara. Sai daqui. Por que o espino tá nadando, não escondendo nada? Não? O que tá acontecendo? Ei, que coisa doida. Nossa, meu Deus. Não, não. Sai daqui. Vai, nada mais rápido que o Karno-Tauro. Pelo amor de Deus, mano. Esse espino quer me pegar, velho. Olha lá. Tem um espino nadando lá. Fica esse aqui no canal, velho. Entendi, não. Quero sair logo dessa água, velho. Vai, mano. Vai, mano. Aí. Corre daqui. Olha lá. Ó, eu afastei das carcaças. Vocês viram tanto que o FPS melhorou, velho. Tanto que melhorou, filho. Ficou muito melhor de jogar agora. Olha, olha isso. Ó o tanto que melhorou. Agora ele tá correndo de boa. Tá correndo de boa. Peraí. Você tá vivo? Tá. Ele tá vivo. Cara, é um austro, velho. Me deixa parar. Sabe que ele tá dando a respawn? Sabe que ele tá dando a respawn? Não sei. Não sei. Eita, ele tá me atacando, cara. Ele me atacou também. Me tirou vida. O cara tava paradão aqui, mano. Aproveita aí. Vou me alimentar aqui dele. O B.O. dançou. A animação dele comendo. Galera. Muito legal. Alimentei aqui do austro. Porque eu falei, galera. Eu não tô afim de ficar comendo aquelas carcaças. Eu quero caçar alguma coisa. O que eu achei pra caçar tava parado. Tava parado. Adiantou nada. Adiantou nada. Mas tá bom. Eu me alimentei aqui. Galera. Achei um estego ali. Vamos caçar. Eu vou tentar caçar o estego, cara. Não sei se vai dar muito certo não, mano. Mas... Vamos ver. Vamos ver. O que vai dar. Aproveitar que o FPS aqui tá bom. Eu quero uma carca... Eu quero uma carca... Eu quero um bicho. Pegar como que ele não quer nada. Filha da mãe! Caralho! Uma paulada, mano. Uma paulada, velho. Que isso, mano? Ah, não. Eu vou atrás daquele estego, filho. Eu vou atrás da... Fih, uma paulada. Aquele bicho me deu, velho. Que sacanagem. Ah, que zoeira, mano. Não sabia que estego me matava com uma paulada, não, velho. Ali ele, ali, ó. Ali ele, ali, ó. Bem, bandidão. Agora eu não caio mais nas suas armadilhas. Não é uma ameaça, eu sou herói. Onde que tá? Olha, olha! Olha! Que isso, filho? Os caras não conseguem realismo, não, mano. Perbivo não pode correr atrás de carnívor, não, filho. E, e, que neve doido. Olha! Acho que inverteu, né? Em vez dele ser a caça e ser o caçador, ele é o caçador e a sua caça. E, que neve doido. Ih, mas bateu pro lado errado. Ó! Tá violento. Cara, tô com medo de ir tomar uma chapuletada de novo, velho. Cara, isso não vai dar muito certo, mano. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Que o FPS já caiu, velho. Ah, não! Que saco! Olha, o Tazin tá ali, hein? Ah, não dá pra fazer... NU! NU! Oi, 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 oi! Cinco jardas! Cinco jardas! Dez jardas! Quin... Olha! Quinze jardas! Touchdown! E o trai que marca! Ha, 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 ha! Cara, irmão! Vocês viram isso? O bicho tá voando até agora! Bora! Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? O vídeo aqui foi basicamente pra tá mostrando um pouco aqui do Carnotauro e um pouco do mapa novo, galera. Do novo mod aqui desse mapa, né? Então, pessoal, se vocês gostaram, deixem seu like, tá? Compartilhem com os amigos e, claro, não se esqueçam de se inscrever no canal pra tá dando aquela força no crescimento do canal e tudo mais. Beleza, pessoal? Então a gente se vê na próxima. Valeu! E falou!